E em janeiro deste ano foram criadas mais de 29 mil vagas de trabalho com carteira assinada. O número é superior ao registrado em janeiro do ano passado, quando foram gerados cerca de 28 mil empregos formais. Os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Diego tem 26 anos e trabalha desde janeiro com carteira assinada em uma loja de brinquedos. É uma felicidade a mais quando a gente é contratado. Ele faz parte de um grupo de mais de 29 mil pessoas que conseguiu um emprego formal em janeiro deste ano. No mês passado foram criados 29 mil e 500 postos de trabalho com carteira assinada, um crescimento de 0,07% em relação a dezembro do ano passado. O número também é superior ao registrado em janeiro de 2013, quando foram gerados 28 mil empregos formais. Os melhores resultados foram no setor de construção civil e na indústria de transformação. Segundo o ministro do Trabalho, Manuel Dias, o bom desempenho deve ser a inclusão de 40 milhões de pessoas na classe média, que passaram a consumir mais. O mercado brasileiro continua irrigado. O nosso consumo continua muito forte, cada vez mais ingresso de pessoas na classe média. E o mais importante de tudo isso foi o aumento real dos salários. Nos últimos 20 anos, os trabalhadores tiveram um aumento de 42% acima da inflação. Então isso tudo criou condições, permitiu que os trabalhadores pudessem consumir mais, comprar mais. E na medida que compram mais, irrigam a economia e aponta que o consumo também, por sua vez, é um círculo virtuoso. Ainda segundo o ministro, a previsão é de que ao longo de 2014 sejam gerados 1 milhão e 400 mil postos de trabalho. E segundo o IBGE, que também divulga uma pesquisa de emprego todos os meses, a taxa de desocupação em janeiro deste ano foi de 4,8%. Índice menor que o registrado em janeiro do ano passado, quando ficou em 5,4%. Para o IBGE, foi a menor taxa para meses de janeiro desde 2003. Todos os detalhes da pesquisa estão na internet, na página do IBGE. Obrigado.